Então, a nossa perspectiva de sociedade é que assim, o que a gente precisa fazer para ser feliz? A gente precisa lutar para ser feliz. Então, o ser feliz é o propósito e o instrumento, a ferramenta para isso é trabalhar, é se dedicar, é se divertir, é agir. Então, o objetivo que a gente é aculturado dentro do nosso paradigma é mais felicidade do que satisfação, é mais desfrute sensorial do que silêncio, do que harmonia interna. Dentro da cultura védica, e agora vamos usar essa palavra de novo, dentro da cultura védica, o propósito que nos traz o estado de contentamento é o propósito do serviço. A cultura védica é uma nave civilizacional e fica, digamos assim, aportada ali em alguma estrela ou qualquer coisa que seja. E a gente, na medida em que a gente desenvolve essa cultura, a gente recebe canal de comunicação com essa egrégora. Aqui eu não estou querendo julgar que essa egrégora é melhor ou pior do que todas as outras muitas que tem. Estou dizendo que, assim, a moeda dessa egrégora é essa. O que isso significa? Do ponto de vista da cultura védica, você vai ser ensinado a seguinte perspectiva. O sol se doa para o universo existir. A planta se doa para o universo existir. A existência se doa para a existência existir. Isso é um ponto de partida de como você vai observar o fenômeno. Isso é uma visão de mundo. Isso é uma coisa que você constrói internamente, ou você já nasce acreditando, e, a partir disso, você cultiva isso. Por isso que se chama uma cultura. E, dentro desse processo, a ideia é a seguinte. O que é a condição humana? A condição humana é um ponto de intervalo entre onde os impulsos animalescos, ou os impulsos instintivos, ainda estão muito fortes, para um lugar onde os impulsos instintivos estão relativamente fracos. Então, esse ponto de trás da condição humana é a condição meio que animal, e o ponto à frente da condição humana é meio que a condição angelical. Tem uma frase famosa na nossa cultura que o homem pode se comportar como o mais sacro dos santos e o mais infernal dos demônios. É alguma coisa assim a frase. Então, o conceito é o seguinte. A condição humana é, por definição, um ambiente turbo, turbulento, onde a gente tem a oportunidade de aprender a se colocar diante dos nossos instintos, dos nossos impulsos, aprender a trazê-los para a cultura do serviço, para que a gente se liberte do estado de sofrimento da busca da felicidade. Essa frase, para a nossa cultura ocidental, é meio trágica, vai lá. Mas que a gente se liberte do sofrimento da busca da felicidade. O que é a busca da felicidade? É o estado onde os nossos sentidos são fonte da nossa harmonia. Isso vão chamar de maiá, vão chamar de ilusão, vão chamar de um monte de coisa, que é a seguinte perspectiva. Se você gosta de jogar videogame, se você gosta de surfar, se você gosta de sair para dançar, se você gosta de qualquer coisa que seja, no momento em que você pega o seu aparelho sensorial e você vai fazer o que você gosta, você está curtindo bem a vida. Só que muitas culturas, não só as orientais, chegaram à seguinte conclusão. Você pode ter um foguete que vai daqui para a Alfa Centauri em um segundo. Você pode ter uma carroça de rei da Pérsia. Você pode ter qualquer símbolo de poder que seja. Se o teu sistema interno não conseguir transformar aquilo em endorfina, dopamina, serotonina, etc., tudo bem que você pode cheirar cocaína. Mas, mesmo que você cheire cocaína, nem sempre aquele opiáceo vai ser transformado na sua química interna em estado de harmonia interior. Então, a lição fundamental da cultura védica é simples. A gente, por um lado, existe para reverenciar aquela pessoa ou aquela instituição, ou aquele lugar que tem uma qualidade divina que a gente ainda não desenvolveu. E a gente existe para servir a quem busca em nós alguma qualidade divina que está um pouco mais presente do que no gradiente ou na concentração daquela pessoa. Se você tiver só esses dois comandos no seu joshiki, lembra daqueles joshikis bem antigos, assim, que tinha só dois botões ou qualquer coisa assim, sabe? Tipo, era um manche e um botão em cima. Atarizão. O atarizão, assim. Se você tiver só um atarizão na vida, que é... Se chega na minha frente uma formiga, ok? E essa formiga, ela sabe servir melhor de alguma forma do que eu. Eu chego aos pés dessa formiga, coloco a minha testa ali, é simbólico isso, tá? E falo assim, ó formiga, você que serve melhor do que eu nesse... nesse... nesse modo de ser divino, por gentileza, se possível, me mostre como ser que nem você nesse aspecto. E se uma pessoa chega nos seus pés de lótus e fala assim, ó ser, você que tem uma habilidade melhor do que a minha em aspecto de servir nessa forma, nessa qualidade divina, você pode me ajudar a ser que nem você? Se a gente consegue desenvolver uma atitude aberta para ser, ao mesmo tempo, aprendiz das qualidades divinas, no sentido de que a gente ainda não desenvolveu, e professor das qualidades divinas, no sentido de que a gente, em comparação a outra pessoa, está mais concentrado, você só precisa de fazer esses dois botões no seu otário para não ser o otário de Hollywood, ou seja, você acreditar que quanto mais você trabalhar, quanto mais você viajar, quanto mais você gastar dinheiro em restaurante, quanto mais você gastar dinheiro em carro, quanto mais você gastar dinheiro em motel, quanto mais você gastar dinheiro em Las Vegas, o que falta? Ah, falta Disneyland. Quanto mais você gastar dinheiro em Disneyland, pronto, agora fechou o pacote. Você está resolvido. Só que o que a gente vê na prática é que a maior parte das pessoas que seguem esse modelo não estão de fato vivenciando a felicidade que aquele modelo pressupõe como resultado final. É uma grande falcatrua onde o rei está nu e a gente está todo mundo ali falando nossa, que roupa bonita, seu rei. Portanto, a cultura védica, ela é uma nave interestelar que tem como elevador o processo do servir. O processo do servir é tanto no sentido de aprender a pedir ajuda para desenvolver melhor aquela qualidade divina, isso também é serviço, quanto chegar para a pessoa que você pode não gostar, que pode ser uma pessoa do outro time de futebol, que pode ser uma pessoa que votou em outro presidente, etc. E você fala assim, não importa se você é um rávano deitado num campo de batalha com o Lakshman lá querendo aprender como gerenciar um império. Se você chega com sinceridade, o irmão pode ter acabado de atirar no teu umbigo e te mandado para outra dimensão, mas se aquela pessoa chega com um sentimento embebido genuíno de querer aprender de você, aquela manobra que você sabe fazer no surf ou qualquer coisa que seja, ele pode ser o cara mais escroto da face da Terra. Mas se ele for genuíno ali, aquele aspecto você precisa aprender, você precisa se fazer das tripas de coração para ensinar aquele cara aquela manobra que ele quer aprender. Isso não significa que você tem que ser o melhor amigo dele, que você tem que assistir Big Brother na casa dele. Mas é esse sentimento de reverência e o sentimento de serviço. Toda condição angelical na cultura védica é você aprender a reverenciar a luz e aprender a servir a sombra. A luz é um estado mais vibracional de matéria, a sombra é um estado mais material de matéria. Ok? Então quando a gente desenvolve esse botão a gente pega a essência fundamental do que é a cultura védica. Isso é cultura porque a gente tem que praticar. Não porque a gente tem que, digamos assim, ter fé e acreditar e tipo, não fazer nada. Você pode até ter fé, não tem problema nenhum. Mas isso, independente de você ter fé ou não, é uma prática que a gente precisa desenvolver. Namastédex. Done. Guru Om Guru Shri Jaya Guru 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 Guru Om Shri Jaya Guru Obrigado.